Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar agora sobre a mudança em várias partes da história dos livros de Roald Dahl, que você conhece da Fantástica Fábrica de Chocolates. Lembra desse filme? Pois é, o cara que escreveu o livro, que se baseou o filme, está sendo relançado agora os livros dele, mas cheio de politicamente correto. Imagina a loucura que é isso, hein? Essa notícia foi sugerida por Lula, é um bimbo, Felipe Tomás e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram mais ou menos da história da Fantástica Fábrica de Chocolates? Então, é aquela história que tinha uma cidade em que um senhor teve muito sucesso fabricando chocolate, e ele ia morrer e daí ia deixar para um herdeiro, e aí fez um concurso e botou bar de chocolate com um prêmio e coisa e tal, e o garotinho era pobre, juntou as últimas moedinhas dele para comprar um chocolate e ganhou um prêmio, ganhou a entrada lá, né? E vocês lembram como era o passeio dentro dele? Ele tinha o gordão no início, né? O garoto gordo que caía no negócio e aí era... Aquilo ali era, lógico, era uma referência aos pecados capitais, né? A gula, não sei o que lá e coisa e tal. Então, esse garoto caía e era o August Blomp, o nome do garoto, e aí o que eles fizeram, né? E aí o personagem August Gloop, que é o gordinho que cai no rio de chocolate e acaba morrendo lá e coisa e tal, ele não é mais gordo agora, não, ele não é mais gordo, agora ele é enorme, né? Não é gordo, não pode falar, vou chamar de gordo, gordo é ofensa agora, sabia, gordão? Pois é, você está me chamando de gordo? Ó, 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 vou chamar a patrulha do Politicamente Correto para te pegar, hein? E depois mudaram algumas coisas como frases como branca como lençóis ou casaco preto... Ué, não entendi por que que... Isso é de alguma coisa, de alguma forma ofensiva, isso eu não entendi, sinceramente. A senhora peste nos livros, deixa de ser feio... Não pode chamar, né, ringuinho de feio, não, não pode mais chamar de feio. Feio é palavrão agora, tem que chamar de bestial. Não sei se melhora muito, não. Ah, essa aqui foi ótima, olha só. Os Ompalumpa deixaram de ser pequenos homens para serem pequenas pessoas. Olha que coisa inclusiva, então pode ter um Ompalumpa mulher, pode ter um Ompalumpa transexual, pode ter um Ompalumpa pansexual, pode ter vários tipos de Ompalumpa, olha que coisa, cara. Eu tenho certeza que as pessoas, todo sonho de toda mulher e todo transexual era um dia se ver representado junto à enorme comunidade dos Ompalumpa, né, realmente é uma honra enorme. Por que só um homem pode ser Ompalumpa? Como assim? Que absurdo, não sei o que lá. Enfim, o que aconteceu nessa história toda? O autor da obra, o Ronald Dahl, morreu em 1990, então já faz bastante tempo, e quem ficou com o direito autoral sobre a obra dele, foram a Puffin, que é a editora, e a Roald Dahl Company. E resolveram, tomaram a decisão de publicar os vídeos, os livros, agora com nova linguagem, com linguagem inclusiva, para assegurar que o autor continue a ser apreciado por todos. É, vai durar quanto tempo isso? Porque não tem jeito, esse tipo de coisa, né, você começa a chamar o gordo de enorme, daqui a pouco enorme vira palavrão também. Não tem jeito. A gente sabe o que se refere à coisa, né? Ao invés de chamar de feia, chama de bestial. Quanto tempo vai levar até bestial ser encarado como algo tão errado quanto feia, né? Ou seja, é uma solução que não resolve problema nenhum. Enfim, é aquilo que eu falo pra vocês, do ponto de vista da ética libertária, isso daqui é liberdade de expressão, o cara faz o que ele quiser com a obra dele, não é mais o cara, é a editora, mas tem o direito, né, quer lançar, lança como achar melhor, não tem nada contra esse tipo de coisa, acho que é direito deles fazerem isso, mudarem o livro o quanto quiserem, eu só acho que é um investimento enorme em algo que não me parece muito justo, ao contrário, tira o valor da obra, né, o valor da originalidade da obra, né? Enfim, a Suzane Nossel escreveu no Twitter que o problema de mudar clássicos da literatura está no caminho sem fim que essa atitude pode representar, como eu falei pra vocês, né? Ah, você tá mudando aqui o feio pra bestial, o gordo pra enorme, isso não vai acabar aí, daqui a pouco ser enorme é feio também, né? Tá insultando, já disseram que agora ser obeso já é palavrão, não pode chamar os outros de obesos. Obeso era um termo técnico pra dizer que a pessoa é gorda e coisa e tal, né? Termo um pouco mais elegante do que gorda, aí agora obeso já virou também palavrão. Então, daqui a pouco, enorme vira palavrão também, não tem jeito, esse tipo de ideia de que tem que mudar as palavras pra não ofender, não ajuda nada. E o pior não é isso, o pior é que isso daí, com o tempo, a tendência é que vai enfraquecer a mensagem do livro. Eu acho que se forem essas poucas mudanças que eles falaram aqui, não vai fazer tanta diferença assim, né? Gordo pra enorme, feia pra bestial, tá mudando muita coisa. Mas a verdade é essa, o autor tinha uma mensagem a passar lá no início, e de fato, é lógico, a obra dele é uma obra antiga, é uma obra feita pra época dele, ninguém duvida disso. Com o tempo, as pessoas usam palavras diferentes mesmo, isso é natural, mas eu, sinceramente, acho um absurdo esse tipo de ficar mudando clássicos de literatura. De novo, do ponto de vista da ética libertária, não tem nada errado a direito das pessoas escreverem o texto como quiserem, aliás, propriedade intelectual não existe, qualquer um deveria poder pegar essa obra dele e reescrever do jeito que quiser, fazer uma adaptação, mudar tudo, alterar o que achar necessário, isso deveria ser algo tranquilo pra todo mundo, né? Dito isso, eu não gosto. Eu, particularmente, não compraria essa obra, não veria isso com bons olhos, acho que é até uma forma bacana das pessoas aprenderem sobre termos e coisa e tal, sobre xingamentos e esse tipo de coisa, não tem por que tentar ocultar o passado da humanidade, né? E é aquele negócio, o pessoal fala que o risco é esse, o risco é que... E aí, quando é que vai parar isso? Em algum momento, isso pode acabar alterando completamente a obra, além do interesse do autor, né? Pô, lança um outro livro, pô. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.